Eu cheguei aqui, eu tinha 5 anos de idade. Essas casas aqui não existiam, aqui era só maré. Nunca saí daqui não. Não tinha na época energia elétrica na comunidade, tudo era feito com gambiarra. Era só barrago, poucos barraquinhos. Tinha a facilidade de jogar nos campinhos que tinha aqui, ao redor aqui da maré. Foi onde Marinho Chaga também começou. A gente é recebido, a gente faz amigos normalmente. Passo da Páscoa foi a zona marginal entre a ribeira e a cidade. O depoio demorou. Primeiro ele se afastou, foi se afastou fortemente. Segundo ele demorou a voltar. A problemática da violência e do consumo de droga, isso afeta todas as comunidades do Brasil. Não é só o Passo da Pátria. A comunidade percebe a adíquo como uma voz. Pra gente não é só o Passo da Pátria. Pra gente não é só o Passo da Pátria. E essa gente de boa, aqui voa, sem tirar os pés do chão. Sonho, mano, é carne É gente, não é vida É vida, é desejo É músculo, é aço Braço de rio, gamboa Que essa gente não é Estou feliz, estou feliz aqui Quero sair muito, só quando Deus me levar O passo é o passo, ele tem que voar de qualquer jeito Ou com pena ou sem pena, ele tem que sair do canto Aqui é uma maravilha para a gente que sabe viver Para a gente que sabe viver aqui É uma maravilha E aí E aí E aí E aí